Queridos irmãos e irmãs, a Igreja Católica nos apresenta este dia que é qualificado por um adjetivo, todos os santos. Logo, não é só Santa Rita, não é só Nossa Senhora, é todos. O primeiro nome que a Igreja, na sua origem, usou para indicar, para qualificar os que pertencia a uma Igreja, o nome era Santo. Logo, quando um entrava na casa, naquela época era isso, para celebrar a Eucaristia, era bem-vindo, santo. Logo, todos nós somos santos. Ninguém pode estar fora dessa linda vocação. Quando nasceu esta festa, nós estamos acostumados a falar de globalização. De global tem só a terra que é redonda, o resto é tudo fragmentado. Temos uma cultura oriental, que pensam diferentemente de nós. E temos uma cultura ocidental, que é uma cultura matemática calculante, que somos nós. No Oriente, a festa dos santos seguia imediatamente a festa do divino, Pentecostes. Porque no dia de Pentecostes, a Igreja recebia o Espírito Santo. Logo, o Santo. E este Santo, caindo dentro do terreno da Igreja, fazia crescer os santos. De modo que, logo em seguida, do Pentecostes, a primavera da Igreja, produtividade máxima de santos. E continuou na história. Logo, o critério é bíblico. Vemos o Espírito Santo, se enche a terra de santos. E no Ocidente, que nós somos pobres, nosso pensamento é pobre, quase zero. E no Oriente, quando um fala, fala demais. E no Ocidente, é linguagem de computador. Zero, um. E depois, no meio, não sei. Que é exatamente quando não responde o computador. Logo, nós somos sim, não, sim, não. E quando não funciona o sistema, espera. Alguma coisa aconteceu. Esta é a nossa pobreza máxima. Dali não saímos. E o que aconteceu no Ocidente? A festa dos santos é recente. Não é tão antiga como é no Oriente. E esta festa nasceu por contraposição à cultura dos povos célticos. Suécia e via pra frente, lá do norte da Europa. É o que nós chamamos agora, com uma linguagem muito romântica, é quase fantástica. É Halloween. Eu não sei se vocês sabem o que é Halloween. Halloween era exatamente um modo de falar meio bárbaro a língua inglesa. Logo, é a língua inglesa, não sei o nascer. Alô, quer dizer, santo. E em noite, a noite santa, Em que os povos célticos celebravam a festa. Que era uma festa da agricultura. Que desse certo a semeação e que multiplicasse na colheita. Os monges católicos ficaram um pouco tristes disso. E foram evangelizar. Como evangelizar esta cultura tão prática? Tão pobre? Exatamente colocaram a festa dos santos. Que é o que nós estamos celebrando. Por isso que há sempre uma certa luta antagônica entre o Halloween e os santos que nós celebramos. Qual é a mensagem desta festa? Se vocês lembram um grande santo. Martin Luther King. Uma frase dele antes que fechasse a vida. I have a dream. Tenho um sonho. O sonho de Martin Luther King. As bem-aventuranças. São a realização do sonho de Martin Luther King. É um mundo novo. E as bem-aventuranças. Estando a um grande padre da igreja. Que é Origenes. Diz que as bem-aventuranças são a biografia mais linda de Jesus. Se eu quero dizer quem é Jesus. Elenco as bem-aventuranças. É ele as bem-aventuranças. Ele é o mundo novo. O resto é o mundo velho. E hoje nós deveríamos entrar nesta dinâmica. Queremos um mundo lindo onde a vida cresce. Ou queremos morrer sem oxigênio neste mundo tão velho. Tão frágil. Tão perdido. É ali que acho interessante colocar uma coisa bem clara. Os primeiros dois beatos são Jesus de Nazaré. Porque esta é a biografia dele. E Nossa Senhora. Quando Isabel lhe disse. Bem-aventurada você que acreditaste. Estes são os dois santos. Dois beatos. E depois seguimos todos nós. Agora. Queremos ou não queremos um mundo novo. Esta é a provocação da festa dos santos. Querem ou não querem esta possibilidade. Que já é realidade. E ser santo. Santo quer dizer separado. Separado quer dizer uma pessoa que abre o futuro. Iniciemos. Se vocês olhassem bem a nível literário. A bem-aventurança. Uma parte é o mundo velho. Uma parte é o mundo novo. No meio está uma pequena palavrinha. Por quê? Logo essa é a estrutura. Por quê? Por que eu devo abandonar o mundo velho para chegar ao mundo novo? Por quê? Começamos com a primeira. Bem-aventurados os pobres de espírito. Não são os andarilhos. Jesus está falando aos discípulos dele. Subiu a montanha. Sentou. Está falando a esses. O que é? Bem-aventurado. Porque temos um espírito. Espírito é exatamente o Espírito Santo. Que é fonte de liberdade. De santidade. Bem-aventurado aquele que é pobre no espírito. Que dizer. Aquele que é com liberdade máxima. Diz. Quero continuar a ser pobre. Não porque o mercado me fez pobre. Mas porque eu, dentro do horizonte da liberdade, Digo, quero ser pobre. Digo, quero ser pobre. Porque todos podemos ser ricos. Uma potência de esperança enorme. Uma potência de esperança enorme. E se você tiver esta possibilidade, e realizar esta possibilidade, o que acontece? Imaginem Jesus quando chegarmos na casa dele, o reino, ele dá a mão e diz, parabéns. Acertou a vida. Você é bem-aventurado. Parabéns. A tua vida é samba. Se deu a outro. E agora é, por quê? Por que eu devo estar pobre no espírito? Esse é o problema. É dar razões das coisas. Por quê? Por quê? Quando você tiver feito isso, e chegar na casa do pai, o pai te abraça e te diz, Filho, filha, esse aqui é o teu reino. Deus não tem nada pra ele. Logo, é o reino que interessa. É isso que quebra a monotonia da nossa cultura pobre. Este futuro lindo reino. Bem-aventurados os aflitos. Não é aqueles que gostam de sofrer. O aflito é aquele que sabe que, para fazer passar, o mundo velho, o mundo novo, deve entrar em conflito. Por isso que é aflito, porque está no conflito. É passar. E para passar de um mundo velho ao mundo novo, vocês sabem quanto é difícil. Quantas resistências vocês têm. É suficiente olhar a crônica dos nossos dias. E se nós teremos esta força de superar o conflito, sendo aflito, qual é o porquê, porquê, porquê devo fazer isso. Você deve fazer isso por uma simples consequência. Serás consolado. Quer dizer, você sentirá os braços de teu pai apertar-te. Quando você chegar lá ao pai, o pai te apertará com um abraço enorme. Quase se identificará com você. Por que você fez isso. Depois, diz, bem-aventurados aqueles que são mansos. Não é que são cordeirinhos. O manso é aquela pessoa que é consciente que deve sofrer. Para gerar um mundo novo, fazer passar o velho ao novo. É manso como um cordeiro, mas não é cordeiro. É forte. Temo uma esperança enorme. Se você for isso, este mundo novo será tão bonito, tão lindo, tão significante, que você irá dizer, pai, quero continuar a viver na Terra. Porquê, ou porquê? Porquê? Esattamente, você possuirá a Terra. A Terra é tua. É bonita. É um mundo velho que escancarou a Terra. Ela é tão bonita que você vai dizer ao pai, quero continuar a viver na Terra. Dizia-lhe um momentinho o reino. Não é como é nós que fugimos dessa Terra porque dá medo. E depois, gostaria de colocar só uma, simples. Depois vocês terão tempo para ler todas as outras. Dizia-lhe um momentinho. Bem-aventurados os puros de coração. Quem são os puros de coração? Não é uma questão ética. Aqueles que sabem ver tudo com os olhos de Deus. Logo, não tem visão embaçada por outras coisas. Pelas riquezas, pela honra. Não. O coração puro, coração para o hebreu, é exatamente o centro da inteligência. Logo puro, que quer dizer, eu quero ver o mundo como Deus está vendo. E por que isso? Por que? Perão a Deus. Deus se vê dentro deste horizonte lindo. De visão linda. E a última é a paz. Bem-aventurados aqueles que aqui diz, traduzem dizendo promovem a paz. Não, não se trata de TV. Não vamos promover nada. Em grego é bem-aventurado quem constrói a paz. Coloca ali a vida para ela. Por que? Por que é bonito isso? Por que a paz é bonita? Por que? Você ouvirá uma voz vinda a você. E irá te dizer, Filho. Algo bem-aventurado, por que? Será chamado Filho de Deus. Este é um mundo lindo. Esta é a festa de nós santos. E se vocês prestaram atenção na primeira leitura. No Antigo Testamento. Eram santos 144 mil. São os santos do Antigo Testamento. Doze tribos, doze mil por cada tribo. Doze vezes doze, 144 mil. Acabaram. Mas depois diz. João. Eu vi depois. Uma multidão imensa. Ninguém podia contá-la. Todos os povos. Esse é o mundo novo. Não é um mundo fechado nos números. É além de todos os números. Ele diz. De onde vem toda essa multidão incontável? Não dá mais para contá-la, meu Deus. Ele diz. Da grande tribulação. É aqui a fantasia pequena de quem não sabe ler a palavra de Deus. Ah, são as guerras. Mas que guerras nada. A grande tribulação. Esta multidão. Esta multidão que não se pode contar. Vem da grande tribulação. O que é a grande tribulação na Bíblia? A paixão de Jesus. Por quê? Por quê? Porque são todos que foram batizados. Foram mergulhados no sangue do cordeiro. E saíram do cordeiro. Brancos. Com uma veste linda. A veste da eternidade. Logo a grande tribulação. Não é guerra nenhuma. É. Todos aqueles. Que foram mergulhados no sangue de Cristo. No batismo. São uma grandíssima multidão. Todos nós. A beleza desta realidade. A potência deste mundo. Queridos. Nenhum político irá fazer isso. Só Jesus de Nazaré. Finalmente. Esta é exatamente a exortação apostólica do Papa Francisco. Gaudete. É um documento que ele escreve. Se querem ler. O computador dá tudo isso. E diz assim. Todos. São chamados. Via. Bem-aventuranças. A serem santos. Ninguém sai sem este projeto. E o que que é? A finalidade de tudo. É o Papa que é inteligente. Usou exatamente as bem-aventuranças. Para dizer. Isso que está aqui. Gaudete. Que quer dizer. Alegrai-vos. Mais que alegrai-vos. Vos quer dizer. Explodem. Essa potência da língua grega. Explodam. Não fiquem dentro de uma pequena realidade que é você. Exploda. Faça vibrar este mundo. Faça que este mundo danse em cima de você. Alegrai. Esta palavra diz quase nada. Este verbo diz quase nada. É isso aí. Exploda no mundo. Faça vibrar o mundo. Chacoalhe o mundo. E depois. Se tudo isso acontecer. Exultai. Exultai quer dizer. Dança internacional. Samba de rio. Bagunça internacional. Explodiu. A beleza da vida. Logo. O que é? O dia dos santos. A vida. Que é muito mais que ela mesma. Porque a vida. Cresce sempre mais. E ali. O que é? Um dia. Gostaríamos. Acordar. E ver. O povo do Brasil. Explodir. Dançando. É o novo carnaval de Deus. O marcar. É o novo carnaval de Deus.